Dê essa música pra gente, só pra gente lembrar Eu só não lembro Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz O coração Nossa, que que é isso, meu Deus do céu